Música Lembrando também que isso é só ensaios Ou são ensaios do Grupo Viola de Ouro No Salão Comunitário Vila Rica 16 de setembro de 2012 Estava no portão Quando o caminho se for E outra correspondência Tua carta em mim que rolou A brilha carta pra Deus A brilha carta pra Deus O teu rio o cabeçal O meu sonho só vai voar A brilha carta pra Deus Dois anos que passava E o chão me parou Mais outra amiga chegando A causa dessa tristeza O vaca que faz Dupra com Luiz Marçola Também chegou Aí o companheiro de Maru Pê Estado em Costa Primeiro Maru Pê A brilha carta pra Deus A brilha carta pra Deus A brilha carta pra Deus O amor que eu tinha nela Em norte se transformou Por ser humano Por ser humano Não cumpriu o que jurou Não quero saber Não quero saber o que jurou Nem era o que jurou Lembrando que o que jurou Lembrando que é o patrocínio da Montenegro Perfecções Indústrias Criadeiras Do vestuário De jandado E também Da sociedade De quartas jandaenses Lembrando também Que eles não fazem drogas O amor sincero Impuro Que luta Meia Senhor Em minhas horas Amada O amor Que luta De quartas janda Foi ela que disse agora Minha mãe de Deus